Compre o seu PC Gamer na busca informática, eles foram feitos pra você. Videogames e informática pelo menor preço? Cara, dá uma olhadinha na nova era games da Santa Efigênia. E aí galera ligada no canal Review de Games, eu sou o Daniel. Opa pessoal, tudo bem? E eu sou o André. E é o seguinte, hoje estamos trazendo mais um vídeo muito foda aqui pro canal. Nesse vídeo aqui a gente vai mostrar os glits mais insanos da série God of War, incluindo o God 4. Vale lembrar que esse é um vídeo de glitch, não bugs. Por mais que eles sejam parecidos, o bug acontece aleatoriamente. Já o glitch, você pode fazer a qualquer momento. Uma vez que você sabe disso, tudo que você verá nesse vídeo, tu pode tá fazendo na sua casa, no seu jogo. Entenderam? Então bora lá. Só que antes eu quero saber quem é macaco velho aí. Toda macacada velha do canal, deixa o like no início do vídeo. E se você é novato, moleque, seja bem-vindo. Se inscreve aí no canal rapidão pra não perder futuros vídeos, que essa semana tá insana, tem muito vídeo foda pra vocês. Então se inscreve no canal. E sem mais, go! God 4 e o glitch de XP infinito. Moleque, corre faz esse rápido, porque eu tenho certeza que ele vai ter vida curta. E é bem fácil realizar esse glitch. Primeiramente, encontre três inimigos bem fracos e fique se defendendo. Não mate eles, só se defenda. Fazendo isso, você vai começar a ganhar XP. O máximo de XP que você vai ganhar fazendo isso é 3.977. No momento em que você conseguir isso, deixe os inimigos te matar. Feito isso, você vai respawnar no mesmo lugar com os mesmos três inimigos. Aí é só repetir o processo, que você vai ganhar novamente 3.977. Acredito que a essa altura do campeonato, todo mundo aqui já entendeu que você pode fazer isso infinitamente. Você vai conseguir muito XP, depende muito da sua paciência e tempo. E olha, como eu disse no começo, mano, usa isso logo, porque eu tenho certeza que vai ter atualização e vai tirar essa mamata. Tá muito fácil conseguir XP. Agora vamos com o glitch direto do God of War 2. E esse vídeo aqui é direto do canal do Vitor Kratos. Mano, ele tem inúmeros glitches da série God of War. Sem falar que ele tá cobrindo todo o God of War 4. Vale muito a pena você acompanhar o canal dele. Principalmente se você é fã de Kratos. Mano, se inscreve no canal dele, carta superior direito ou link na descrição. Dá essa moral pro cara porque ele é muito foda. Mano, o glitch que ele realizou aqui no God 2 é muito louco. Ele simplesmente bugou o Teseu. Eu nem vou explicar não, olhem só. Uma coisa que você tem que saber pra realizar esse glitch é o fundamento do pulo infinito, né? Com o martelão. E é uma coisa que o pessoal vem sempre pedindo pra mim também. Como isso funciona? Você tem que subir no alto, trocar pro martelo e rapidamente apertar ele até ele... A mensagem descer, o L1. Quando ele fizer esse movimento, você tem que pausar o jogo. Apertar, tipo assim, ó. Círculo três vezes pra cancelar o movimento dele. E nessa você vai fazer de novo. R2, L1, Start. Faz os três, aperta três vezes, círculo pra cancelar o movimento dele. E volta, entendeu? Fica nesse cantinho aqui, tá? Coloca aquela magia de volta. Vamo lá. Oh, yes! E aqui ele está trollado hard, Máppia. O que você vai fazer aí, tiozão? Tama aqui, ó. E o jogo foi programado pra ele te atacar aqui ainda, né? Tipo assim, ele vira ainda, ele te procura, né? Uaaaaah! Tipo, eu pensava que se subisse aqui, ele ia ficar mandando o negócio lá pra baixo do mesmo jeito, ó. E ele continua mandando. Mas coitadinho dele, né? Agora, God of War 2. E antes de qualquer coisa, eu quero dizer que essa roupa que ele está usando é uma das várias que você desbloqueia depois de jogar muito. E essa roupa tem tudo a ver com o glitch que vocês verão agora. Bora lá. Logo depois que você conclui aquele puzzle onde tem três cavalos gigantes, você vai vir pra cá. Nesse local, bem aqui, existe uma passagem secreta para o limbo do jogo. E ela é muito difícil de se acessar. Você tem que ir bem onde tem uma mancha branca e esquivar sentido a rocha. Cara, às vezes pode ser que demore muito ou não. Depende da sua sorte. E independente de qualquer coisa, se você ficar fazendo isso aí, em algum momento, você vai bugar o jogo e o Kratos vai cair no limbo. Vocês lembram que eu falei que a roupa de peixe tinha tudo a ver com esse glitch? Então, vocês vão entender melhor agora. Se tudo deu certo, o Kratos começa a nadar no cenário. E o mais foda de tudo é que você não tá limitado a nadar só por ali. Você pode ir para outras áreas do jogo, como você vai ver agora. Com esse glitch, você pode estar ignorando qualquer batalha que queira, tá ligado? Deixa os caras lá e some. Olha, se você tem um Play 2, claro, você obviamente pode fazer esse glitch. Mas eu aconselho que você faça em um emulador no PC. Porque esse glitch trava muito. E os emuladores contam com o save state. Então você pode dar um save e se travar, você pega um load e tá tudo certo. Cara, esse bug é demais. Ainda no God of War 2, agora eu vou mostrar um glitch que te permite conseguir orbs infinitas. Pra vocês terem noção de onde que isso acontece, é logo depois que você consegue o arco e flecha lá que você arranca do olho do gigante. E quando você estiver passando por aqui, note que vai aparecer alguns inimigos. Então você ignore todos. Vá até onde eu vou e volte sem tomar nenhuma pancada. Feito isso, bingo! Eles vão te seguir até um certo ponto e vão ficar parados. Note até se você se afastar, eles vão sumir. Feito isso, agora é fácil. Você tem que aplicar aquela sequência clássica do Kratos, onde é quadrado, 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 triângulo. Só que no último golpe, você tem que ativar o poder da fodice do Kratos, clicando L3 e R3, tá ligado? Os dois analógicos. Uma vez que você entendeu isso, é só fazer a sequência neles. E é isso, se você fez tudo certinho, toda vez que você for até aquela mancha preta ali e voltar, você vai ganhar orbs. E pode ficar fazendo isso aí o tempo que você quiser, cara. Olha só que foda. Galera, então é isso aí. Não esquece de se inscrever no canal, caso seja novo aqui, que vai ter muita coisa bacana durante a semana. Siga eu e meu irmão nas redes sociais, que estarão na descrição do vídeo. E é isso aí. Fiquem com Deus, que é a base de tudo. E até! E até!